Como eu sempre falo, bons trabalhos autorais, ainda mais brasileiros, têm que ser sempre apoiados e divulgados. E por isso que eu vou falar desse livro. O quarto mistério, o Encontro com o Caos, é um livro de sci-fi, daqueles clássicos, com a mistura certinha de ciência e filosofia, que, meu, te deslumbra enquanto causa reflexão, coisa que é cada vez menos comum no sci-fi atual. Então entra no link na descrição pra comprar esse livro. Vamos apoiar esse excelente trabalho autoral, Ficção Científica da Melhor Qualidade, feita pelo Matheus Souza Célios. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Corre lá! Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. Tá bem claro, pelo tom da minha voz, que eu ainda não tô legal, mas eu preciso voltar a fazer vídeos, eu ganha pão. Eu ainda tô bem mal de saúde, eu tive algumas complicações depois da cirurgia. O médico acredita que eu deva melhorar a partir de amanhã. Caso isso não aconteça, vão ver outras soluções ou quais são os problemas que podem ter acontecido. Mas, de qualquer forma, vida que segue. Esse filme nem estreou no Brasil ainda. Estreou dia 30 nos Estados Unidos e vários países. No Brasil vai estrear só em 24 de novembro. Até lá, quem tiver vontade de assistir esse filme provavelmente vai ter arrumado outros meios de assistir. No Brasil vai se chamar Mais Que Amigos. Nos Estados Unidos o nome original é Bros, que é uma comédia GLS. Até aí, beleza. Sem estresse. Comedinha romântica, tal, pá. É um gênero que já tá bem em baixa, já tem muitos anos, né, inclusive. Comédia, de forma geral, no cinema caiu muito. Caiu a qualidade, caiu o número de filmes lançados de comédia nos últimos anos. Assim, de cabeça. A última grande comédia que passou no cinema foi Trovão Tropical. E olha, tem o quê? Uns 15 anos atrás, eu não lembro de nenhuma outra grande comédia no cinema passando. Grande comédia. Sucesso. Comédia muito boa. Você pode falar do Meu Nome é Dolemite, mas é um filme feito pro Netflix. Um conto. Também. Engraçado pra caramba. Muito bom. De qualquer forma, é um mercado, assim, bem baixa. Mas o Irmãos bombou, assim, flopou de forma espetacular nos Estados Unidos. Espetacular. E, obviamente, um filme que é de nicho, a gente nunca pode esquecer. Existem filmes que são de nicho. Você faz filmes de determinados assuntos, são filmes de nicho. Ninguém espera que um filme de nicho faça um grande sucesso, a menos que, por algum motivo ou outro, que não é esperado, inclusive, no momento em que esse filme tá sendo feito, esse filme rompa essa bolha, esse nicho, e torne-se popular. Dá um exemplo o filme do Coringa. Ninguém, nem no sonho mais demente, imaginar que aquele filme ia fazer um bilhão de dólares. Ninguém. Ninguém. Um filme que rompeu a bolha dele. E tem vários exemplos. Mas, de qualquer forma, é um filme de nicho. E, obviamente, o filme flopou. Por quê? Por causa dos heterossexuais. O ator principal, roteirista, o produtor, a porra toda do filme, o Billy Eichner, ele culpa pessoas heterossexuais e esquisitos homofóbicos pelo Browse ter falhado muito nas bilheterias. É impressionante uma coisa dessa. Então, essa comédia romântica, gay, Browse, fez 4,8 milhões no primeiro final de semana de estreia dela. Ficou em quarto lugar. Isso porque não tem nenhum grande competidor. Sim, Smile, o Don't Worry Darling, o Mulher Rei, que já tá na terceira semana, e o Avatar, o relançamento do James Cameron, que também foi outra flopada monstro. Então, a estrela do filme foi no Twitter pra culpar pessoas heterossexuais, especialmente em certas partes do país. Puxa, eu me pergunto onde ele quer dizer. Foi o Twitter culpar pessoas heterossexuais, especialmente de certas partes, pelo fracasso do filme. Ontem à noite eu entrei e sentei nos fundos de um cinema lotado, passando Browse em Los Angeles. A plateia uivava de rir do começo ao fim. Explodiu em aplausos no final. E alguns estavam enxugando as lágrimas enquanto saíam. Foi realmente mágico. Sério, estou muito orgulhoso desse filme. Pra ser uma história bacana, faltou uma criança, no final do filme, gritando homofóbicos não passarão. Tem que ter a criança prodígio. Faltou as pessoas se abraçarem, fazerem um abraço coletivo ao final do filme. Ninguém larga a mão de ninguém. Aí sim, ia ser o fanfic completo. Escala 10 de 10 das fanfics diversas. A Rolling Stones já tem Browse na lista das melhores comédias do século XXI. Tá de brincadeira comigo, né mano? O que também é verdade é que a certa altura uma cadeia de cinemas chamada Universal disse que estava puxando o trailer por causa do conteúdo gay. Esse é apenas o mundo em que vivemos, infelizmente. Mesmo com ótimas críticas, ótimas pontuações, pessoas heterossexuais, especialmente em certas partes do país, simplesmente não apareciam para Browse. Isso é decepcionante, mas é o que é. Todo mundo que não é esquisitão homofóbico deveria viver, Browse. Vai ser uma diversão. E é especial, especialmente poderoso ver essa história em particular em uma tela grande. Especialmente para pessoas queer, que não têm essa oportunidade com frequência. Eu amo muito esse filme. Vai, Browse! Peraí, então vamos lá. São os passos do fracasso e os culpados do fracasso. O Truta faz um filme para nicho. Para nicho. Aí ele quer que esse filme de nicho tenha a maior bilheteria de todos os tempos. E críticas de... E os críticos num filme desse tipo não teriam a coragem de falar que o filme é ruim. Por conta do que... Iam chamar eles do quê, né? Então se você não quer assistir um filme, uma comédia romântica... Eu não quero assistir comédia romântica. Ponto. São pouquíssimas as comédias românticas que eu realmente gostei na minha vida. Dez coisas que eu odeio em você é uma das primeiras que vem à minha cabeça, assim, de comédias românticas que eu adorei. As dos anos 80 também. As dos anos 80 são todas fofinhas e... Garota de Rosa Choque... Tem... Aí sim. Dos anos 80. Mas dos anos 90, anos 2000, só consigo lembrar mesmo do Dez Coisas que eu odeio em você. Garota Rosa Choque, eu até tenho o DVD ainda, se bobear. E aí o cara reclama que ninguém quis assistir. Aí se você não quis assistir, é porque obrigatoriamente você é homofóbico. Não é porque de repente você não quer assistir. Então isso quer dizer automaticamente que todo mundo que não assistiu A Mulher Rei é assista. Todo mundo que não foi assistir A Mulher Rei é porque assista. Ah, não tenho interesse nesse tipo de filme. Não quero assistir. Essa semana eu não vou no cinema. Não, nada disso. Por exemplo, eu iria, se eu não tivesse operado na semana de estreia, eu iria. Só que aqui nessa cidade infernal, são poucos os filmes que vêm legendados. E quando eles vêm legendados, é só no final de semana de estreia. A partir da segunda semana, só tem sessão dublada. E eu não, eu me nego a pagar pra assistir um filme dublado. Eu estou pagando pra ver um negócio que eu não gosto. Então eu me nego a assistir filme dublado. Eu gostaria muito de ter ido assistir. Mas como eu não fui assistir, e nem vou, por conta do filme só ter dublado, isso me transforma automaticamente num taxista. Essa é a lógica infernal dessas pessoas. Pessoas que acham que o mundo vive numa dualidade. Pessoas que acham que o mundo é preto e branco. Pessoas que acham que o mundo é bem contra o mal pra qualquer coisa. São pessoas com seríssimos problemas cognitivos. São pessoas estúpidas e ignorantes. E é normalmente esse o tipo de argumento usado sempre que alguma coisa não acontece da forma que esses seres ignorantes querem que aconteça. Aí, você para e pensa. A lagosta. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo nunca ouviram nem falar desse filme. E as que ouviram falar, mais da metade, acharam o filme chato ou idiota. Eu adoro essa comédia. Eu adoro esse filme. É um filme muito bom. Então, quem não foi assistir esse filme é porque tem algum problema? É uma pessoa que odeia alguma coisa? O Inbrudes, que é... Ah, eu não lembro o nome em português. Até tem na HBO Max, mas só tem dublado. Me nego a assistir, obviamente. E não tem legenda. E aí eu tenho dificuldade de entender sotaque muito carregado. O sotaque irlandês, eu tenho uma certa dificuldade de entender. Sotaque inglês, eu não tenho problema. Só se for muito Cockney mesmo, aquele sotacão muito pesado. Mas, normalmente, sotaques... Mas o sotaque irlandês, eu tenho uma certa dificuldade. Eu perco muitas coisas. Então, por isso que eu não assisto na HBO Max. Mas é um filme excelente. Pergunta se foi sucesso de bilheteria. Eu vou dar alguns exemplos de alguns filmes que floparam. Mas floparam um monstro no cinema. Falar só de comédia, hein? E são sensacionais. E nenhum desses os diretores saíram atacando, ou os atores saíram atacando o público. E isso é o que eles têm em comum. Além de terem flopado. Idiocracia. Não fez dinheiro nenhum no cinema. Foi um fracasso. Sem tamanho. Cara, quem assistiu esse filme sabe que ele é bom. O Link Perdido, que é uma animação em stop motion. Muito bem feito também. Meu, flop monstro. Scott Pilgrim. Flopação. Assim, flopaço, flopaço. Nem a Ramona salvou o Scott Pilgrim nos cinemas. Esses três filmes que eles têm em comum é que eu adoro os três. Adoro, adoro, adoro. E os três floparam. A segunda coisa que esses filmes têm em comum. Nenhum dos atores, diretores, produtores saiu atacando o público por conta do filme ter flopado. Agora, você para e pensa. É um marketing idiota. Por quê? O Homem do Norte, por exemplo. O Homem do Norte foi um flop no cinema. Monstro. Mas no VOD, no Video On Demand, ele fez dinheiro pra caramba. Então, ele teve lucro no final das contas. Ele teve lucro. Legal. Então, o Robert Eggers... Pô, vamos dar dinheiro pra esse cara porque o retorno ele tá dando. De uma forma ou de outra o dinheiro vem. Esse filme do Bonitão, desse Billy Eichner, custou 22 milhões de dólares e teve uma campanha de marketing nos Estados Unidos violentíssima. Violentíssima. Eu sei, porque como eu assisto muito vídeo gringo no YouTube, e as minhas pesquisas no próprio Google são normalmente em inglês, e o meu Google, ele tá como idioma principal em inglês, o YouTube me mostra, mesmo o meu IP sendo brasileiro, propagandas gringas. E eu que, meu, tô no Brasil, recebo. Eu vi propaganda desse filme. E, assim, eu tô vendo reportagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Foi gasto. O filme não foi barato pra esse tipo de filme, eu tô querendo dizer. E foi gasto, no mínimo, esses 22 milhões em marketing. Nos Estados Unidos tinha Totens, tinha Outdoors. Gastaram uma grana preta lá pra divulgar esse filme. Então, não foi por falta de marketing. Aí você para e pensa, pô, mas de repente esse filme, esse filme pode ser bom, né? Porque as notas dele do público são boas. Não tô falando que o filme é ruim, eu não assisti. Não posso falar que o filme é ruim. Eu vi pessoas falando mal do filme, mas eu não assisti. Não posso falar que é ruim. Mas, depois dessas declarações, eu não vou assistir esse filme. Porque esse tipo de marketing, de embate, ele simplesmente não funciona. Ele só funciona na sua bolha. E você quer estourar a sua bolha. O marketing serve justamente pra isso. Pra você estourar essa bolha e atrair o maior público possível. E esse marketing combativo, identitário, não resolve nada. Então, esse filme vai continuar sendo um flop. E depois vai ser um flop no VOD também. Talvez, quando ele estiver no streaming, daqui a uns dois anos, as pessoas assistam esse filme. Mas, provavelmente, as pessoas que lembram desses ataques, do cara chamando todo mundo que não assistiu de esquisitão homofóbico, Qual o tesão da pessoa de assistir um filme onde o cara que falou pra ele porque ele não assistiu na época é um esquisitão homofóbico? Pra que dar esse prazer pra essa pessoa? Eu, sinceramente, não entendo. Não entendo. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Sua contribuição agora é mais importante do que nunca. Todos sabem que o canal foi banido sem nenhuma explicação e depois, por um erro, reestabeleceram o canal. Mas, se antes eu já estava vivendo um problema grande de visualizações, essa questão foi ainda piorada depois desse acontecimento. Então, cada vez menos pessoas têm acesso aos vídeos, cada vez menos pessoas que possam ter interesse não são apresentadas ao canal e por aí segue. Então, quem que puder e quiser auxiliar, www.apoiocoletivo.com.br Muito obrigado.